Enquanto nosso protagonista luta para ser levado a seu próprio abate, o filme narra, explica, conta, nos dois sentidos, apresenta e resume todo o mercado de publicações no tempo de Balzac. Lucien, como os inocentes sempre o fazem, se corrompe totalmente de maneira honesta. O mais doce prazer do irmão capitalismo não é corromper alguém, pois somos todos corruptos e vice. É fazer com que tomemos consciência que temos consciência disso.